Como é que é, maldinha? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e mais um dia dentro do Honda. Quer dizer, isto não é um, é uma. Uma Honda. Olha a Honda. Olha a Honda. Bem, então, como vocês sabem, a gente arranjou aqui esta Herodec que precisa de umas coisinhas. Lá está, foi a mais barata que se arranjou, a GPL, a GPL, porque havia mais baratas Herodec. Mais baratas. Mas a GPL foi a mais barata que se arranjou. Se é bom ou mau? Não sei. A gente vai descobrir que o tempo já anda a fazer quilómetros. Já anota algumas coisas, mas vocês vão perceber com o tempo o que é que vai passar aqui. Eu espero que não. Mas, veremos. Neste vídeo o que é que a gente vai fazer? Vamos ver o que é que a carrinha precisa. A gente, outra vez, falámos do... Defeitos ou problema? Já não sei. Defeitos. Defeitos? Pronto. Mas neste vídeo vamos falar das coisas que precisam ser feitas, tipo a revisão, pastilhas, discos, sei lá, essas coisas. E vocês já vão perceber que ali à frente, nos coletores, como é comum, os 1500 que têm o catalisador agarrado aos coletores, estalam todos. E este é só mais um. Está-se ao lado, de certeza. Pelo barulho que faz, não é? Não se nota muito. Mas... O EK verde já foi pior e este também. Pior ainda. Esta não está mal de tudo. Mas, já se ouve. E então, como a gente tem uns coletores a mais, né? Enquanto não arranjá-los em inox, fica este. Este, quer dizer, aqueles que a gente vai mostrar. Portanto, malta, fiquem por aí. Vamos ver o que é que isto precisa. Vamos ver se o antigo dono fez a revisão como ele disse. Pelo menos ele disse que sim. Vamos ver. Ainda não vimos nada. Já fiz 500, 600 km. Não, 700. Mais. Não, já fui para 700 km. Sim, sim. Só de lá, de trazer de Leiria até casa, foi sentir qualquer coisa. Mais 200... Não, já foi mais, já. Eu já fui duas vezes lá abaixo. Foi, ficou tudo a dizer. Então, 400... Ah, tem feito para a 1000. Está à vontade. Está à vontade, 1000. Ah, mais 1000 km. Pronto, já fiz essa rodagem. Já fiz essa rodagem. Está feita a rodagem com os problemas. Mas pronto, vamos mostrar então, ver o que é que precisa. Porque eu não vi ainda nem ele. Não vimos nada. Vai ser agora, tipo, depois de 1000 km. Normalmente a gente vai revisão e depois vai andar com os carros. Não, neste aqui foi ao contrário. Como o antigo dono disse que tinha feito a revisão em Janeiro, a gente sabe que ela precisa de algumas coisas na junta da tampa, mas vocês já vão ver, vão perceber tudo. Até porque a gente, no primeiro vídeo que mostrámos a carrinha, deu para ver isso muito bem. Bastante bem. Antes da gente levar o motor. Vá, malta. Não vou estar a chegar mais. Fiquem por aí, subscrevam, likezinho, essas coisas todas e bora. Vamos ver o que é que precisa? Vamos, vamos. Então bora, vamos isso. Bem, malta. Então, já estamos aqui à frente. Olhando assim à primeira vista, não temos qualquer problema. Continua limpinho, mais ou menos. Pelo menos coisa. Isto vocês já estão a ver aqui. Já vão perceber. Bem, vamos ficar ao Machado Fender que comecemos pelo filtro de ar. Não é Fender, não é uma estrela. Ah, pronto. Estrela, eu engano-me sempre. Vamos começar aqui, então, pelo filtro de ar. Vê como é que ele está. Se foi trocado, se não foi. Correias, não parece que está mau. Depois tem que se ver esta. Esta aqui não vamos conseguir ver, porque tem esta... Temos tirado a tampa para fora. Não é? Talvez quando a gente pintar. Olha aqui uma abelha. Foi troplada. Porta por reino. Também vamos tirar ainda a caixa de resenância, não é? Como é normal já a gente tirar. Fazer a puxadazinha da ar. Cá à frente. Este aqui tem espaço com fartura. Bastante, até. Até dava para pôr aqui à frente. Aqui. Era fixe, mas não. Vai ficar aqui deste lado, como os outros. Convém que eu tenho tudo limpinho, o que é bom. Primeira coisa, vemos já aqui. Vamos ver aqui a marca. Ela está a babar aqui da junta da tampa. Vamos ter que tirar. E depois aí a gente vê aqui a correia. Porque depois quando a gente trocar a junta, aproveitamos para pintar a tampa, não é? Claro. Que foi o que a gente fez. Já te informaste sobre isto? Não, ainda tenho que ir lá falar com eles. Isto para a malta que não sabe, isto pertence hoje a pele. É um líquido que é para lubrificar as válvulas, que usam onde as precisam. Não são todos que usam isso. Alguns já não precisam. Aqui não dá para pôr o coisinho, igual ao teu. Ou não. Mas há uns a direita. Está vendo? Aham. Desde na fábrica, não levaram-me com martelo. Aham. Na frente também é mais alta. Olha, um capaiado falsificado. Yay! À primeira vista. Está novo. Está limpinho. Não vai ser. Eu vou arrancar isto tudo. Não, isto não é para tirar. Depois a gente tira quando formos fazer isto aqui. Puxa aí. Está a chorir? Puxei uma primeira. Isto aqui, malta. Isto aqui, posso dizer que fui eu, já. Isto pertence a algures aqui assim. Não sei como, mas eu... Ah, era assim. Não. Sim. Claro que eu era assim. E eu achei por bem fazer isto e siga para a frente que eu não gosto disto aqui. Isto é isto em casa? Isto não é... Isto é depois. Bem. Filtro de ar. Está novo. Já é sinal que fizeram uma revisão a isto. Yeah. Podes pôr já para aí, fica já aí. Mas... Não passa. Mas eu quero um KPN para aí também. Respirar bem. Não é? Vale sempre a pena pôr um KPN. O que é que temos aqui? Olhem aí, malta. Conseguem ver aqui? Isto de sujo. Temos aquele fogo da transmissão do lado da caixa roto. Vamos precisar trocar aquele. Mas como instar aqui umas coisas para fazer. Não sei se vamos ser nós a fazer se não, porque... Para tirar uma transmissão fora, não é? Porque a gente tem que tirar aquela transmissão fora para tirar o fogo. Uhum. Não sei se vamos ser nós a fazer. Porque lá está. Quando a gente tinha garagem era uma coisa. É. Na rua é um bocadinho perigoso. Complicar. Não é perigoso, é complicado. Porque já nos aconteceu uma coisa e a gente não quer que volte a acontecer. Não é? Aqui. Ainda. E não temos líquidos? Ainda não faz boquinha? Ainda. Mas aqui... Minha semana é que até fazia... Porque era um jacuzzi ali. Que era um jacuzzi. Era. É. Ali era um spak. É um jacuzzi. Temos isto de uma aperta. Se calma, não dá no sítio. É de meia-te. É aqui. Eu acho que a gente tem um problemazinho. O que vocês estão a ver? Isto está um bocadinho verde. A ver se eu consigo focar aqui. Vamos ver. Isto aqui não é bom sinal. Cá para mim... Isto... Cheira-me que... Passa-se aqui alguma coisa. Agora... Nem quero olhar. Não vai, gente. Não vale a pena. Tu e as Herodex não se dão bem também. O que é que a gente... Depois... Quer dizer, a gente está-se bem. Elas é que não. Elas é que olham para a gente. Tu vais andar a pé. Só que... Eu ainda não... Não esqueço a parte. Não. Zé, isso não deve estar bem encaixado. Calma! Oxente, calma! Estás com pressa para ir a algum lado? Então... Caraca pá! Já vimos que só pelo filtro de ar. Acho que não vão trocar um filtro de ar e não vou trocar o óleo, não é? Onde é que eu vou fazer o óleo nisto? É lá atrás. Preciso do costume. Espera aí. Vamos ficar à luz. Bem... Ver daqui é bem difícil. Ah... Como eu estava-vos a dizer... Esta aqui... Tem aí... Pronto... Isto tem esta chapa à frente. Não dá para ver muito bem. Mas... Ela está com... Deve estar rachada aqui em cima também. Que é o normal. E já tem a fogar aqui nos coletores porque o catalisador é aqui agarrado. Como costumo, sempre. Os 1500... Os 1400 já lá para baixo. Está limpinho, é? Trocaram. É... Trocaram. Trocaram. Porque a nossa lavagem não chega ali. Ya. Por isso lavora. Outra coisa que a gente tem que ver. É aqui por baixo. O que é que está babado e o que é que não está... Mas temos que tirar este resguardo porque estou válido deste resguardo aqui. Não me podes dizer nada. Não vejo nada aqui para baixo. A ideia é essa. Para me desistir. Mas eu quero ver. Queres desistir? Outra coisa que a gente precisa trocar. Discos. E pastilhas. E tirar daqui estes tampões também. Mas isso é para depois. Primeiro convém fazer toda a revisão e todas essas coisas. Trocar discos. Que eu já tenho para aí umas pessoas assim. De... De falta de disco. Por umas pastilhas. Já que vamos trocar discos. Por umas pastilhas também. Nem vale a pena estar a tirar a roda. Não é? Acho que... Dá para... A gente consegue ver. Vocês não conseguem ver mas podem confiar na gente. Um cabo de cima de sol. Aí... Dólios. Está tudo a nível. Travagem. A bomba é esta. É nova. Esta é nova. A bomba de embreagem é nova. Não pode ser tudo mau. Sim. Mas pronto. O que é que a gente vai fazer? Aqui atrás. Discos. Tem discos e pastilhas atrás. E... Tem travagem de disco atrás como eu queria dizer. E... Desculpa. Diz. Diz. E as pastilhas são mais meio uso. Mais meio. No caso. E os discos não têm... Não têm... É. Os da frente têm bastante. Tem pai um bocado assim já. Aquilo foi para coisar. Mete só pastilhas e... É. É para usar até ao fim. Mas eu e travagem... Para mim travagem isto não... Não viado até ao fim. O problema é que agora as pastilhas ainda tinham um bocadinho mais de pastilha para durar. E até estropei. É. Mas eu não... Eu prefiro pôr as coisas em condições. Não se põe para copos. É? Não se põe para copos. É? Prefiro pôr as coisas em condições porque travagem é uma grande diferença. Está bem? Pronto. Vai pé. Mete um bocadinho o pé ao travão e daí ele estava. Este aqui já não é bem assim. Mas do resto tem tudo nível. É. Menos mal. A bomba não faz barulho. A bomba da direção assistida não faz barulho nenhum. Para fazer nenhuma coisa de barulho. Queres pôr a trabalhar só para ver se a gente consegue ouvir aí a fuga? Não. Assim não se ouve nada. Dá para ouvir um... Desliga. Desliga. Hã? É. Quanto mais se assaram um bocadinho mais começa-se logo a ouvir. O que é que a gente vai fazer? Vou mostrar aqui o que é que a gente tem dentro da mala. É em princípio. Se a gente conseguir, não é? Isto já não é onda. Carregas aqui. Não, não é aí. Eu sei. Espera. Calma. Porque ainda depois ainda a gente... Olha! E abre! E abre. Temos aqui... Malta, vocês sabem para o que é que é isto? Já agora. É que não é igual àquela que ela está. Só se for comprado de engano. É. Não. O OTP é direito para cima. Isso não é. Mas sim, parece ser de embreagem. Isto já vinha no carro. Isto já vinha no carro. Eu não faço ideia. Isto é uma bomba de qualquer coisa. É de embreagem. Sim. Mas não é igual. Deve ter comprado por engano. É. Porque aquilo ali... Porque esta aqui... É diferente. É. Mas é de embreagem. Esta é tudo a direito. Mas é a de embreagem. É. Não sei se dá para ver. Esta aqui é tudo a direito para cima. E este não. É para o lado. É. Sim. Mas pronto. Pode ser de outra onda qualquer. É igual. Olha aqui. Ah. Ela não é direita. Ela é assim. Ah. Pois. Então não sei. Porque é que está aí uma. Bem. Desde que era que eu não precise. Mas como eu estava a dizer. Temos aqui estes coletores. Que ele arranjou. Com o Ruben na altura. E... Esperamos que a sonda encaixe aqui. Ah. Ah lá. De encaixar. Em princípio há de encaixar ali. O motor é igual. Basicamente. Algumas coisas devem mudar. Mas. Vamos tentar tirar aqueles. Pôr estes. E acabar com a fuga. Que já fica sem catedralizador. Quer dizer. Não. Tem catedralizador. Tem. Tem. Bom. Vamos trabalhar um bocadinho. Montar a carrinha. E... Se calhar temos que tirar a roda à mesma. Vamos desencarne-me lá embaixo. Ou não. Pode ser que não. Como aquilo é aqui a meio. Já. Pode ser que não. Não sei. A gente já vê. Vamos então tirar aqueles coletadores. Vamos desmanchar. E vocês já vão perceber onde é que está a fuga. É sempre no mesmo sítio. Bem malta. Vou aqui ver. Vou tirar este resguardo. O que é que temos aqui mais? uma caixa babada. Um cárter babado. Olha. Um fogo roto deste lado também. Cuidado com o cocó. Ouviste? Cuidado com o cocó. Um fogo roto. Um fogo roto. Estou-te a proteger. Não estou a fazer não. Um fogo roto aqui deste lado. Ah. Isto é que ele precisa de ponteiras de transmissão também. Essa é a outra. Daqui a lado acho que também precisa. Sim. Já que... Sim porque se precisa de ponteira de transmissão. Tanto de um lado como do outro bate. Deixa lá ver aqui. Dali não dá para ver muito bem. Olha. O teu foral é cá pô. Ah não. Por acaso? Esse ainda está bom? Não. Este é só do lado da caixa mesmo aqui. Vamos ver. Olha ali. É. Está já todo... Aqui a caixa está toda babada. Mas eu não sei de onde é que é. Mas trocas os dois. Porque pode trocar um baixo. Tem que para o outro. Sim. Vou trocar. E ponteiras também. Olha. Os pendurais da Barra Saluz agora estão bons. Eu venho os daqui. É verdade? É. Estou a ver também. Põe um durejo. Aqui. E este aqui. E ali as borrachinhas da Mangadejo. Pronto. Do braço de bracinho também estão bons. Do braço de bracinho. Porque aquilo não é a Mangadejo. Mas é quase pronto. Aí a expansão desse lado está tudo ok. Ali da caixa direcção este não vejo. E o outro. Tem que ver que ali está a rota. Conseguem ver aí malta? Mal ou bem? Tem dúvida? Não. Não. Aqui. Está aberto. Não sei. Agora vou-me enfiar ali debaixo. Vou ver mais ou umas coisas. Faltos. Precisa de ir mais ou uma coisa. Está a visto. Mas da caixa direcção. Não. De caixa direcção. Não. Suspensão também. Que ela parece estar aqui arrebentada. Está a se ababar. Vê lá atrás. Não. 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 O babado não está. É que ela está. Está a ligar atrás. Já agora. Já acaba para ir no meio do jogueiro. Porque este aqui parece estar bom. Este aqui. Parece entrar. Está quieto pá. Olha ali as rochas, ali parece que está bom, olha aí toda aberta, precisa de um lado precisa do outro, uma tecedora a partida, está bom. Mas esse é aquele que te guincha. Aqui? Pode ser aí o coiso. Sim se calhar vai na volta é isto. Certinho, do outro lado não vou esperar que não consigo ver nada. Mas pronto, já sabes que aqueles... Basicamente comprei mais barato e é que vou gastar mais. Não, não cabe a pena. Bem, vou lá para vós, já viram aqui mais umas coisas, já mostramos mais. Bem maldinha, conseguimos tirar, isto agora com o sol é complicado, está limpinho lá dentro, está seco. Já aqui os coletores, não sei se cheguei a mostrar se não, acho que não. Segura-te. Pesa com uns cornos. Segura aqui. Está aqui. Estão rachados. Já foram soldados. Até ali abaixo. Não sei se dá para ver, mas já foram soldados. Voltou a abrir. Por mais que a malta solde isto não vai a lado nenhum. Portanto, estão despachados. Aqui, vamos montar ao sítio, ver se encaixa tudo certinho. Pelo menos este aí nunca racham. Não, este não dá. É mais pequenino, não é? Mais gordo aqui. É. É por baixo. É? É. Sai por baixo e entra por baixo. Bora. Então, malta, vamos encaixar isto. Isto dá um bocadinho de trabalho. Assim é? Vocês tiram, tiram por baixo, metem por baixo e já vos mostro aqui. E o barulhinho também. Porque o barulhinho a malta gosta sempre de ouvir. Já montámos aqui tudo. Pelo menos já fizemos aqui um upgrade, não é? Afinal, o cabo é. É. Upgrade, redução de peso, redução de peso. Mais um parafuso lá em baixo. Andam ali dentro do bocadinho. Exatamente. Tendo a carrinha à mesma, mas de pronto. E aí, tem catalisador. Mas agora já dá para a gente limpar ali as coisas quando é ser. E tem catalisador. E se arranjar para aqui a chapinha. E tem catalisador. Olha, na altura eu não arranjo aquela para aqui, mas pode ser que ela ainda não tenha lá alguma. Pode ser que se arranje. Bem, queres meter a trabalhar? Queres me ter a trabalhar? Porque é que só se metou? Queres que eu vá lá? Ficas tu a gravar? Poxa pá. Não ficou 100%. Não ficou 100% porque ainda ficou alguma fogadinha, mas agora é lá em baixo. Já não tem aqui, mas ali em baixo a gente tem da arranja. Vamos ali aos escapos. Podes? Já tem o barulhinho aqui. Agora é lá por baixo. Mas como eu estava a dizer, lá em baixo a gente vai a casa dos escapos e arranja. Agora ficou aqui aquele barulhinho. Ficou aqui aquele barulhinho dos ondas, não é? Um bocadinho. Um bocadinho só. Ainda tem panela. Ainda tem o silenciador. Acelera lá um bocadinho. Pronto. Faz este barulhinho tálico. E ela também tá frio, não é? Sim. Pode chegar. Houve-se uma fugazinha, mas coisa pouca. Isto depois é resolvido. Vai numa casa dos escapos e... Como deve ser. Fica bom. De preferência. Mas é isto. Tá feito. Aproveitamos já para resolver esta fuga. Quer dizer, arranjámos uma e ficou com outra. Mas aquela é culpa nossa. Atualmente esta não era. Sim. Esta aqui é o nome do carro. Pá. Aquela culpa nossa é o colatorão um bocadinho diferente da linha. Portanto que a gente não consegue encaixar aquela bolacha que leva entre o colator e a linha. Ah, a bolacha. Aquela bolacha. Cónico. Cónico. A gente não consegue encaixar lá. Temos que arranjar outro. Mas isto resolve-se. Fácil. Agora é ver tudo o que é false vai ter que ser trocado. Ponteiras de transmissão de um lado e do outro. Basicamente na caixa de direcção também é preciso uma. Os xenobloques lá atrás. Os xenobloques de trás também vão ter que ser trocados. Ainda se vai fazer umas quantas coisinhas nisto. É o que está a ser o mais barato, não é? Mas pronto. Pelo menos. Anda. Mil quilómetros são feitos. Em menos de um mês. Sim, sim. E a Japela. Ah, sim. E a Japela. A Japela é vindo. Bem, malta. Vou-vos meter aqui dentro. Vou-vos meter aqui dentro que isto está muito a vento e vocês não vêem nada. Portanto, malta. Espero que tenham gostado. Mais coisas virão. Claro que a gente hoje vai fazer umas certas mudanças. Isto é carro dia-a-dia, mas convém melhorar sempre alguma coisa. Sim, para o momento pôr tudo como deve ser. Depois a gente vê o que é que faz. Vá, maltinha. Se inscrevam. Likezinho. Deixem a vossa opinião nos comentários. Espero que tenham gostado. Abraço e beijinhos. Vemos no próximo vídeo e... Vamos. Vamos. Está só. Tchau. 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 Tchau.